Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me treve em umlemey Você está me voando Eu sou você está me livre Você está me cioèní Você está te conhecendo Eu já estou me que não há mais Você não tem nenhum entendimento Você está me deixando Você está me deixando Eu já estou me quarantando Eu já estou me em um time Eu estou me sentindo Mas é só pôr, mas é só pôr, mas é só pra Não é que eu te amo, mas é só pra rar Jumão eu que eu te amo, mas könnten searar o uso de um destino Vocês precisam me dizer antes Vocês precisam fazer isso aí Vocês não vão pantalla Vocês precisam me ensine chamam que vocês conseguem vocês conseguem Porque é grande Vocês são os ingredientes Vocês são meus E quem tem que se sentir mais mais... mais... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL